Cabeça de balota, cabeça de barril, cabeça de abóbora, cabeça de fuzil, é o cabeção de plástico, cabeça de McSteel, cabeção do Big Brother, abuleto do Brasil. Ó, geralmente quanto é o frete para o Nordeste? O frete, o Nami, ele funciona assim, se você comprar uma geladeira, tem um custo, se você comprar um joguinho de suíte, tem outro custo. Quem calcula o frete aos correios, beleza? Vai depender daquilo que você comprar. Vamos ver o que vai ter hoje na live? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Hoje tem suíte bosta? Tem! Tem Play 5 bosta? Tem! Depois de Play 5? PSP, depois PS Vita, depois Play 1, depois Acessório, Depois Consoles, depois Wii, depois Mega Drive, depois do Mega Drive, ah não, tem o 64 antes do Mega. Depois Mega Drive, depois do Mega tem Shone, depois Play 4, depois Play 3 Filé, da Filém, Cider Tempo, Panetone. Para os que são mais velhos, por favor, ajudem os mais novos. Para os que são mais novos, acompanhem o início da live, para vocês entenderem. Para quem já está habituado, o rolê começa agora. Boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a live da Casa do Videogame. O tiozão, eu aqui, apresento a live até as 22h58. O que vai ter na live hoje, está no rodapé. Beleza? Jânio, suítão da massa. Vintão. 20% de desconto no suíte. Caralho, então é Natal? O que você... Vamos lá. O ar não tá aqui, cara. É o Bíter, né? É o Bíter, é o Bíter, é o Bíter, é o Bíter. As cobranças estão atrasadas? Davi Ramos, que eu saiba não. Shane parece que cobrou todo mundo. Beleza? Manda mensagem aqui, mano. Manda mensagem do Shane lá. Fala, viado, você esqueceu de me cobrar. Vamos lá, ó. Pessoal, Danli, lê o rodapé aqui, irmão. Ajuda aí. Ajuda a noite. Me ajuda a te ajudar. Vou começar. Flashback. 330. Pessoal, se é 330, você calcula mentalmente o desconto. É isso. Boa noite. Vou falar um pouco alto pra ver se vocês prestam atenção. Sejam bem-vindos. A galera que é nova, tudo que eu vou mostrar está no rodapé. Aqui, ó, nessa linha azul. Beleza? Se não tem no rodapé, tem que pedir no WhatsApp. Aqui em cima. Beleza? Se não tem no rodapé, não tem paciência de esperar o atendimento no WhatsApp, eu não tenho como te atender. Se vai ter Play 2, Play 3, Play 4, Play 5, Play 9, Play 10. Tem que esperar a parte de console. Console. Console aqui, ó. Era que ele vai voltar aqui. Console. Tem que esperar essa parte de console. Para você que é novo, leia por gentileza. Tem uma barra passando. Sabe o telejornal? Quando você assiste o Jornal Nacional, passa uma barra lá embaixo, da CNN, de todos eles. Leia essa porra que é importante. Beleza? Vamos começar? Vou começar vendendo. É uma live de vendas. Tio, quero te mandar um item para você avaliar. Zap. Tio, gostaria de comer sua bunda. Zap. Tio, gostaria de varrer a sua calçada. Zap. Tio, gostaria de dormir dentro da loja. Zap. Mais 30 segundos, por favor. Beleza? A hora que eu voltar, vamos começar com o Switch com 20% de desconto.